Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lili Hoje eu trago o vídeo em que eu tenho visto bem youtubers abriquendo fazer, especialmente de Jeffree Star e eu sou um mega fã de Jeffree Star, eu adoro para mim, é o melhor youtuber de sempre no mundo da maquilhagem e então eu tinha dito também fazer um full face make-up with highlighters, portanto eu vou usar apenas produtos luminosos no meu rosto e este vídeo e eu acho uma brincadeira, não é? Eu acho muito para usar no dia-a-dia, a não ser que vocês gostem, não é? Que a minha resposta! Então eu vou começar por fazer minhas sobrancelhas para tirar-se a cara da normal e vou usar primeiramente o condicionador da Benefit, o Conditional Primer para incentivar o pelo no sítio certo onde eu quero. Agora vou começar a definir as minhas sobrancelhas com o Goof Proof também da Benefit e vou aqui pintar as minhas sobrancelhas por cima e agora com o outro lado, isto aqui tem aquela ponta angular faz lembrar tipo os da Anastasia Beverly Hills e vou começar então a desenhar as minhas sobrancelhas. Bem, já fiz aqui as minhas sobrancelhas, portanto agora eu vou passar só aqui um bocado de corretor. O corretor que eu estou a usar é o Double Wear da Estalouder. Vou usar este ba... quer dizer isto é um iluminador da Flor Mara. Eu fui fanal à minha mãe que isto não é meu porque eu não sou muito adepta de brilhos. Mas, para este vídeo... ai meu deus isto é muito bonito. Ai, também não vou usar na cara toda. Oh Mario! Vamos! Vou pintar um monte de vídeo. Olha, o Pam está a ficar um bocado destreirado. Será que está a acabar? Pessoal, não se esqueçam, aos 20 mil subscritores faço o meu vídeo de Makeup Collection. Portanto, estou cá a subscrever com o canal. Vou convidar o pessoal para subscrever e tal. Pronto, eu acho que chega de base iluminadora. Mas olha, este produto é muito giro. É muito fixe. Agora vou selar tudo com um pó iluminador. Isto é da Makeup Forever. Ele já não se vende, acho que no Sephora. É o Shine On Powder. Isto é mesmo estranho. Isto é um desafio e eu achei imensa piada recriá-lo. Fazer o meu próprio. O visto que estava é... Eu vou falar isso aqui na net. Destas cenas. Ah, esqueci-me de fazer uma cena pessoal. Esqueci-me de... Estou aqui vendo os meus pôles a caírem nas sobrancelhas. Vou usar o Gimme Brow de Benefit também. É um geral que segura as sobrancelhas, vai dar bem. Estou com os pôles um bocado compridos e eu quero que eles segurem. Eu gosto da minha escova porque ela é pequenina, ela encaixa bem bem. Onde eu tenho os meus pôles. Os poucos pôles que eu tenho. Vou aplicar o Insta Glow da Body Shop. Este é um CC Cream para pele negra e tem proteção de 20. Só que isto vou aplicar como contorno. Eu dei ter aplicado isto antes do pó. Não faz mal. Vamos lá contornar este rosto e perder aqui umas graminhas. É um CC com brilho. Podem usar antes da base. Tem proteção solar 20. A Body Shop and a apostar em produtos com proteção solar. O que é muito bom para agora. Eu gosto de ver do creme que eles têm que é este aqui. O Skin Defense. Ele tem proteção 50. E ele é rápido a absorção. Ele hidrata a pele. Ele faz de primer. Tipo é tudo em 1. É muito fixe. E poupa-nos bem da tempo de manhã. Vamos bater este contorno todo. Porque há pessoal que diz que eu não sei fazer contorno. Portanto, vamos dar aqui o máximo de contorno possível. Sobrou no pincel. Vamos então... Ai meu Deus. Isto está tão estranho. Isto está muito estranho, gente. E... Agora vou outra vez aplicar um bocado do pó da Make Up For Ever por cima. E agora com um iluminador da Urban Decay. Este aqui. É o After Glow 8 Hours Power Highlighter. E com um pincelinho. Bem, eu vou aplicar montes de iluminador. Eu vou aplicar tipo uns iluminadores todos diferentes. Porque nós queremos as nossas cheeks mais evidenciadas. Conseguem ver o glow? Glow! Vou aproveitar também para meter já o iluminador rosa aqui na parte do osso da sobrancelha. Vou meter aqui na ponta do nariz também. No Clip You Dispo. Agora, pronto. Vou usar esta paleta aqui da Urban Decay. Vai-se... Relow It. E não sei o que é que eu vou fazer. Mas eu quero uma coisa se calhar tipo... Uma espadarada. Vou usar então esta cor aqui amarela. Ai meu Deus. Esta amarela é mesmo fixe. Para quê? É a velha velha metálica e velha pigmentada. E claro, para esfumar o conca, vou usar também um castanho com brilhos. Que vai ser... Ah, o amarela que eu usei foi o Gold Mine. E agora eu vou usar o Twice Baked. Que é este que eu sei aqui. Com Shimmer. E vamos esfumando. Faz-se castanha velha pigmentada. Oh meu. Vou usar aqui o próprio pincel da paleta. E vou aplicar o castanho aqui. Este pincel que eu estou a usar é Edith Rocher e eu curto bem dele. Ele é muito fixe. Eu já vos falei dele. Gosto mesmo muito dele. O amarelo aqui na... Nesta parte do meu olho. E agora com a cor... Oil Silk. Esta cor aqui. Que também é um pretinho de brilhantes. Vamos aplicar... Então aqui na linha de água. Na linha de água não. Tico aqui no início. Ah não. Vou aplicar também um glitter. Why not? Não é? Nesta maquiagem não há regras. Ai meu Deus. Que isto já é ruim. Agora não consigo esvacer. Não importa. Está agindo mesmo. Agora vou aplicar algumas falsies. Estas são as do Ebay. E vocês sabem que eu adoro as pestanas. Então vamos lá aplicar a pestaninha. Tcharam. 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 E eu gosto de fazer ela. Ela vai dar comprido ou não? Testa vez colocadas vou agora passar a máscara pestanas. Tcharam. Vou usar a minha nova Better Than Sex à prova de água da TooFace. Eu amo lá a janela. É bem pesada. E... Estou então picada. Pessoal está a decorrer um sorteio na página dos 50 elásticos. Estou a oferecer biquinis e brincos. Portanto... Toca a lei participar. Procurem por 50 elásticos. Deixem lá o vosso gosto. Estou a usar a cor Oil Silk. Que é aquele preto com brilhos. Agora, no cantinho interno vou usar aqui uma... Onde é que está? Vou usar este sombrinho creme Date Style. A número 12. Que é assim, esta cor tipo de branquiçada. E vou aplicar só aqui. E vamos colocar mais aqui. Olha, vou aplicar mesmo com o dedo. Ah, isto é tão engraçado. Vou passar aqui o lápis corretor de Date Style, o número 1 na linha d'água. Porque eu gosto. Agora, para os lábios foi muito fácil. Desde que a Milene lançou a sua coleção de batons metálicos. São super lindos. Mas eu ainda não gostei. Eu ainda não gostei nada, confesso. Tipo, isso é isso. É bem old school. A minha tina usava isso e não sei o quê. Mas eu curto bem deles. Eu gosto muito do aplicador. O aplicador é muito durinho. Que é fixe. E eles são assim. Portanto, eu vou usar o número 6. Monthly in love. Ok pai, gostas a minha make-up. Vem cá a ver de perto. Estou muito luminosa. Nem por isso. Nem por isso? Tu já olhaste bem a cara? Luminoso não. Não está luminoso. Então está o quê? Não quero te explicar. Está metálico? Pisado, bronzeado. Ok, tenho um ar bronzeado. Assim meio espelhado. Espelhado. É a mesma coisa que eu queria ouvir. Agora, como tu disseste, não. Pronto. Meu pai está até com o infante espelhado. E tal. E bronzeado. Está bronzeado mesmo por causa do CC. Do body shop. Pronto. Ah, tenho até os dentes. Sorry. Dá-te um ar mais. E achas que eu usava isto no dia a dia? Podias usar. Podia usar. Por que não? Por que não? Diz meu pai porque não. Então, se o meu pai diz que não chega, eu vou usar mais pó brilhante da make-up. Porém. Portanto, por final, vou usar este blush da NYX. Na cor Calatick. Calatick. E vou dar aqui um bocadinho de cor. A asinhas shakes. Vou usar esta sombra aqui, que é da H&M. Que eu ainda não me lembro. E vou aplicá-la aqui. Agora sim, estou mais luminosa. E pronto, pessoal. Este é o resultado final. E eu sinto-me muito estranha com esta make-up. Mas pronto. O meu pai diz que dá-me pulsar. E pronto, pessoal. Este é o minha maquilhagem, assim, metálica. Não é luminosa, como o meu pai diz. É metálica. E pronto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Aceito-vos vídeos assim diferentes. Deixem nos comentários. E digam o que é que eu chego de minha maquilhagem. Uma linha maravilhosa. Subscrevam aqui ao canal. Beijos no próximo vídeo. E deixem aqui de um beijinhos.